Aí pessoal, 15 de novembro de 2020, pelo dia de eleição, primeira eleição de Covid, cidade de Moreno, Pernambuco, Brasil. Olha ali ó, barzinho cheio. Bar cheio, povo na rua, eu passei mais cedo aqui, tava bem mais cheio. A maioria do pessoal sem usar máscaras. Olha o volume de pessoas na rua. Continua muita gente, mas o que que sem máscaras? Polícia passando, mas não faz nada. Não tem determinação mais, né? Cadê? As máscaras não era só o presidente que dizia que não precisava usar, que era contra. A maioria dos municípios aí, ó. E agora na eleição, olha uma amiguinha ali. Agora na eleição, pode votar, pode ir sem máscara, pode acumular. Pode ir cheio de gente nas ruas. Ó, em frente a um comitê que eu mostrei anteriormente. Agora que tem menos gente, porque tá ameaçando chover, mas tava lotado. A eleição no covid, botado de gente na rua. Aglomerando. Olha aí, dando sequência aqui, ó. Todo mundo, a maioria bebendo. Vendo ali, ó. As latinhas de cerveja. E agora é porque tá ameaçando chover, né? Tá tudo escuro já, agora que são cinco e meia da tarde. Cinco e quarenta no máximo. Mas, acabou já, né? O horário de votação. Mas tava lotado, bem mais lotado isso aqui. As ruas aqui, ainda dá pra ver ali um pedaço. Tudo lotadão. Aglomeração esquece. Esquece o uso de máscara. Pode votar. Pode votar à vontade. Máscara mesmo, só dentro. Na hora, lá adianta. Adentrar. A zona eleitoral. Aqui, ó. A rua como é que dá. Isso aí é a pandemia. A pandemia do coronavírus. Isso sem dizer que um dia de eleição é prebido vender bebida alcoólica, né? Até o dia seguinte. Pelo menos era assim, né? Agora, ó aí como é que dá. Isso aqui é logo depois da Praça Central, depois da Prefeitura. Logo depois da Praça, em frente à Prefeitura. Da delegacia, da... Posto da Polícia Militar ali. Aqui, ó. E indo pra Praça Central. Aqui nós vamos chegar na Praça Central de Moreno. Praça Central de Moreno. A polícia passando. A maioria ali, todo mundo sem máscara. É a eleição da Covid. Depois chega a verba do Governo Federal, de novo. Governadores do Nordeste pedem. Porque os prefeitos pedem. Chega o dobro da verba e não se tem nada nos postos de saúde. Olha lá, a Guarda Municipal. Continua o pessoal pro lado de lá, pro lado de cá. Praça lotada. É a eleição da Covid aí. Os botecos todos abertos. Pode beber à vontade. A praça como é que tá. O pessoal tá parecendo aquele negócio de escola de samba. O pessoal esperando o resultado. Normalmente seria votar e ir embora pra casa. A grande maioria. E nem se tem estado de Covid, de pandemia mundial. Porque esse status ainda não mudou. Em muitos locais tá vindo até uma segunda onda já. Lockdown, provavelmente. Tá ali, ó. Polícia. Em frente ao cartório eleitoral tem também. O pessoal da Polícia Militar. Mas tá aí, ó. A praça cheia. Praça do município de Moreno. Pernambuco. Lotado. Crianças e tudo. A grande maioria aí. Todo mundo sem máscara. Aí depois a culpa. É do governo federal, é. Isso o Jornal da Globo mostra. Por aí vai. Vamos pra igreja agora. Dando sequência aqui, ó. Praça de Moreno. Informação policial militar. Pernambuco e mais cinco ou seis estados. Não tem lei seca. Nas eleições. Antigamente tinha, eu lembro. Já foi assim, né. Enquanto as máscaras, fica a critério. Mas isso tudo, pessoal. Tem um argumento, né. Um fato. Não é nenhum argumento. É um fato, né. Que apoia tudo isso. É igual a gente fala em direito, né. Precedentes legais. As pessoas sem máscaras. Porque... O que mais acontece, Ainda mais agora, Que não está tendo praticamente controle nenhum. Foi só no começo. As empresas de ônibus que mandam e desmandam, Como eu sempre falo, Não tem vereador, Não tem prefeito, Não tem governador que manda em porcaria nenhuma. São as empresas, Os donos das empresas de ônibus, Que mandam e desmandam. No transporte público. Então, se as pessoas vão praticamente sentadas, Umas nos colos da outra, Não só aqui, Mas como em várias outras cidades, Do Nordeste e do Brasil afora, As grandes capitais, Como São Paulo, por exemplo, Não há respeito nenhum com o cidadão. Todo mundo amontoado dentro dos ônibus. Quando começou, Era pra ir só pessoas sentadas, né. Pessoas em pé. Depois, Em vez deles melhorarem, Eles diminuíram. Em 50% Número de ônibus. Então, é isso aí. Isso que tá acontecendo aqui, ó. Não quer dizer nada. Né? Essa aglomeração, Pessoal sem máscara. Não tá nem aí. Se todo dia a maioria vai trabalhar, né. A maioria da população vai trabalhar de ônibus, De metrô, de trem. Tudo aglomerado. E sem máscara, Já não estão também fiscalizando isso. Então, Cega o jogo. Continua a pandemia. Que vem a segunda onda aí, né. De acordo com as estatísticas, Que eram de emissoras de televisão. Que iam morrer, não sei quantos milhões. Até a data, Até a data, Presente. É porque as eleições foram adiadas, né. Nem precisava ter adiado, Do jeito que as coisas foram conduzidas, Aqui até o momento. Aqui, eu digo, no Brasil, né. Não precisa nem ser aqui, Só nessa cidade. E aqui está, né. Pra finalizar o vídeo, A prefeitura de Moreno. Que ou continua, né. Com o governo atual. Aqui, ó. Prefeitura de Moreno. Ou terá o novo dono aí, né. Pra sentar na cadeira. E... Fazer. Ou não fazer pelo povo. Encerra aqui, então. Em frente. A prefeitura de Moreno. Com o semáforo maravilhoso na frente. É isso aí. Até a próxima. Deixa aí nos comentários aí. Tchau, tchau.